Olá meus caros amigos, peça o like que eu vou abrir aqui a nova cápsula Prime Gaming, a cápsula de Julho E vamos ver se a gente ganha alguma coisa boa, me conta aí o que você ganhou também, se você está satisfeito com a skin que você ganhou Como você se sente em relação a cápsula, vamos abrir? Ok, Eternos do Carthus, do Deer, Anne Feralunar, olha, é que eu não jogo de Anne, mas a skin é bonitinha Eu acho ela fofinha, podia ser algo melhor, pra algo que eu jogo, né, porque eu não jogo com Anne, nem toco no boneco Mas a skin eu não acho ruim não Mas eu não fiquei feliz tanto, porque não é um campeão que eu uso, né, então acaba não sendo tão legal Aqui meus outros Eternos, Hakan, Daros, o RPzinho que diminuiu, mas, é, ainda ajuda A essência bíblica, peguei 110 agora, né, ó E é claro, o bônus de XP de 30 dias Pronto, 110 aqui, finalmente atualizou, fiquei com medo que não ia Me diz aí o que você ganhou, se você está feliz com a sua skin E vamos esperar aí o próximo Prime dia 28 Muito obrigado por assistir, dê seu like, se inscreve no canal E ativa o sino pra não perder nada de LOLzinho Fui